seja muito bem-vindo a mais uma aula, a gente vai falar de Google Ads continuar, pode voltar a câmera, a gente estava falando mais antes antes de estar gravando a importância de você, quando fizer uma reunião, não fechar a reunião no zerado vem para a reunião e quando você for fechar, deixa a porta aberta para o seu cliente voltar ok? Hoje vocês vão ver algumas áudios externos, ok? Vocês sabem que eu estou na minha sogra, então talvez ouça alguns áudios externos, mas a gente vai gravar estando aonde estiver, beleza? Só um minutinho E espirrar não espirrei Mas vamos lá podem desmutar os microfones, a menos que você esteja num vucu-vucu, se você estiver num vucu-vucu, não desmuta não tá? Hoje nós temos duas telas, então vai ficar mais fácil O que nós vamos falar? A gente tem falado sobre as palavras-chave ok? A gente já falou na outra aula E hoje a gente vai falar como é que a gente consegue estruturar bons anúncios. No Google o que define bons anúncios é você copiar com talento, ok? É você entender, eu já fiz isso algumas vezes, a gente inclusive tem uma aula gravada na mentoria com o Júlio, do com o Júlio que a gente já fez isso, é você entender quais são os bons anúncios que estão no topo olhar todos eles ok? E estruturar para os seus tá? Então, hoje a gente não vai fazer a prática deles ok? Porque o objetivo não é esse hoje é a prática tá? O objetivo é só te mostrar como que você faz porque a gente está ainda no processo de abrir campanha ainda tá? Então, a primeira coisa que você tem o que dá mais trabalho é isso aqui tá? Isso que a gente está fazendo todo o resto é fácil tá? O Júlio sabe disso ele teve a campanha eu tive que fazer com ele e a gente fez a primeira parte então no final ele subiu a campanha sozinho, né? O restinho lá do final ele subiu sozinho então já tem uma aula dentro gravada então a gente vai fazer o antes disso o que dá trabalho é o antes disso tá? Então deixa eu só abrir uma é configurar tudo, né, Kelly? Não, configurar é fácil bem fácil E o que você diz antes disso? Vou mostrar vou compartilhar a tela com vocês Vamos lá, agora vocês veem a minha tela o que que é o antes disso? Antes de você subir a campanha você precisa ter em mente algumas coisas tá? O que que eu vou escrever no anúncio? Ok? qual descrição eu vou colocar qual título eu vou colocar tá? O que que eu tenho que pensar antes de fazer o anúncio? Porque na hora do lado dos anúncios eu vou mostrar pra vocês é preencher campo entende? Preencher campo não tem muito o que fazer tá? Então eu vou mostrar pra vocês como eu faço foi o que eu fiz com o Júlio ok? Exatamente do jeito que eu fiz com o Júlio já fiz com a Érica eu acho que é assim também é exatamente isso aqui não tem foi como eu fiz as minhas campanhas e é como eu faço ok? Então eu vou mostrar pra vocês primeira coisa que você precisa entender ah Kellen meu nicho é de vamos botar aí eu fiz a última vez de não vou pegar dentista hoje tá Érica? Vamos trocar o nicho vamos pegar o seu seu nicho Bel arquitetura arquitetura vamos botar então uma pessoa procurar um arquiteto né? empresa de arquitetura né? foi arquiteto não mas a pessoa procura arquiteto? é vamos lá inspeções vamos lá arquitetura 3D vamos pensar numa outra coisa vamos botar empresa de arquitetura empresa não posso pensar aqui empresa de arquitetura bem aqui tem melhor tá vendo? tem mais aqui ó planejamento beleza empresa de arquitetura o que que eu preciso saber? eu preciso saber por que que esse anúncio aqui ele tá na frente e esse anúncio tá na frente porque no Google o que vale é o melhor anúncio tá? mas beleza o que que eu tenho que fazer? olhem pra minha tela isso é importante quantas abas eu tenho? uma eu vou vir vou duplicar a aba arquitetura Rio de Janeiro empresa de arquitetura Rio de Janeiro não tem vamos botar empresa de arquitetura São Paulo se tem algum anúncio a gente vai duplicar empresa de arquitetura foi em Cuiabá Cuiabá escritório de arquitetura né? é e eu achando que era empresa então a gente vai também falar sobre isso vamos duplicar vamos lá escritório de arquitetura em Cuiabá vamos duplicar aqui escritório de arquitetura em Vitória você pega normalmente as capitais tá? se não tiver assunto você não tem na verdade tem muito arquiteto viu Kelly? arquiteto? mãe arquiteto vamos tentar arquiteto em São Paulo tá esse aqui tem ó tem aqui vamos duplicar arquiteto em Curitiba será que você vai botar aqui te acha Bel? vou vou colocar aí Morama que você vai achar eu arquiteto em Moreno o Morama o o o Arama põe aí vê se eu apareço onde eu tô renova a arquitetura aí rei tirou onda hein hã? tirou onda hein segunda linha é o seguinte Kelly eu perdi o site perdi o Instagram agora tô eu tenho que fazer tudo vou pôr meu nome agora fazer tudo de novo eu faria o nome tá é eu vou fazer vamos lá arquiteto em Curitiba já foi tipo é Minas Gerais Rio de Janeiro é Rio de Janeiro e põe o Cuiabá Cuiabá tem arquiteto Cuiabá já foi já foi mas você pôs empresa de arquitetura vou botar aqui ok não tem arquiteto Cuiabá não tem ninguém anunciando hein não? não tem não vamos botar aqui vamos botar arquiteto em Cuiabá arquiteto em Minas Minas Gerais Fortaleza Fortaleza eles estão avisados que a gente tá na casa da sogra mas não sei né você mandou o link no grupo lá do Fortaleza acho que eu mandei se eu não mandei eu vou mandar agora eu acho que não hein você pode mandar pra mim Isabel? mando beleza temos aqui várias páginas assim então aqui que você precisa entender o que que tem o anúncio vamos lá o anúncio ele tem o título ok e o Facebook e o Google tá você pode adicionar até 15 títulos ok e 4 descrições tá então isso é uma uma característica então deixa eu acertar ok vamos lá então a primeira coisa que você precisa pensar o que que esse anúncio ó eu botei empresa de arquitetura São Paulo o que que esse anúncio aqui fez com que ele ficasse aqui em cima vamos lá apareceu a palavra-chave arquitetura ok e aqui tem outras aqui isso aqui são extensões de link né então quando eu clico aqui ele vai me direcionar pra algum lugar tá mas o que que eu quero que você se detenha agora nesse primeiro momento primeiro em relação aos seus títulos ok quais esse aqui faz sentido pra você então ó por exemplo arquitetura alto padrão escola pan-americana não faz acho que tu conheces escritório de arquitetura esse aqui tá no último tá então esse aqui tá tá ruim em relação aos outros vamos ver porque tá ruim esse aqui por que em relação aos outros ele tá ruim a gente vai daqui a pouco ver por que que ele tá ruim tá eu só tô mostrando que tá esse aqui tá em primeiro lugar ó arquitetura inteligente projeto de comércio orçamento arquiteto criabá escritório de arquitetura aqui tem algumas questões tá a gente vai ver então o que que você vai fazer você vai ter que pegar abrir uma deixa eu é primeira coisa você precisa pensar tá qual é a palavra-chave que você vai você vai comprar do google você vai comprar escritório de arquitetura ou você vai comprar arquiteto não Kelly eu quero comprar os dois beleza então você pode comprar a palavra-chave escritório de arquitetura e você também pode comprar a palavra arquiteto tá bom essas duas segmentações vamos pegar aqui o que tem a palavra-arquitetura tá porque eu quero escritório de arquitetura fazer um anúncio que tem a palavra-arquitetura então ó aí eu venho aqui e começo a olhar os outros anúncios o que que eu acho que é interessante aqui então no google é um copia e cola tá você pega um bocadinho daqui o escritório de arquitetura está mudando a casa de São Paulo hum diferente tá arquitetura de diainha e você começa a olhar os outros anúncios pra escolher as palavras que vai fazer compor o seu deixa eu abrir uma eu vou compartilhar já vê que arquiteto já bate em todas tem todos em todos tem arquiteto em Jundiaí arquiteto em São Paulo arquiteto mas ó aqui ó eu botei arquiteto sim ou não tem aqui não tem nenhuma palavra escrita arquiteto não deveria ter mas tem na segunda não essa primeira aqui não tem ela deveria ter esse aqui tem esse aqui tá escrito o que? arquitetura é então assim esse aqui deveria ter o que? arquiteto ah entendi deveria ter tá então é assim a primícia é do seguinte que o que aparece aqui tem que aparecer aqui tá então por exemplo por que que a pessoa a pessoa não procura um arquiteto a menos que ela ponha o nome normalmente eu acho arquiteto ricardo sei lá o que mas normalmente as pessoas vão procurar uma empresa de arquitetura né porque arquiteto pode ser profissão pode ser n coisas então mas uma dúvida por que que ele abriu essa página se você colocou arquiteto ali em cima e lá está escritório de arquitetura porque ele provavelmente pode ter comprado a palavra também mas esse anúncio aqui olha pra mim o que que eu procurei arquiteto ele entende que isso aqui está correlacionado beleza mas a regra do facebook é desculpa do facebook não do google é o que eu pesquiso aqui ok tem que aparecer aqui essa é a regra ok aqui ó esse aqui apareceu arquiteto em são paulo mas aqui ó aqui tem uma frase acabou mas na verdade isso aí é pesquisa de palavra mas tem a outra pesquisa lá que é a segunda pesquisa que por exemplo no google meu negócio é como você descobre algo relacionado você tem por nome e você tem por categoria mas aqui a gente está falando de google de google ads então vamos lá deixa eu só abrir um google ads pra vocês peraí Helen eu pode falar julho falando nesse caso aí foi justamente aquele negócio que a gente fez na minha campanha que fez um grupo de anúncio pra uma palavra e outro grupo de anúncio pra outra palavra o que ele poderia fazer era isso né aham entendeu ele poderia fazer tá mas vou mostrar pra vocês deixa eu ver se eu vou conseguir peraí vocês veem a tela deixa eu só parar peraí vou compartilhar a tela em vez de compartilhar a janela então agora vocês estão vendo a tela né então vocês estão vendo tudo que está aqui então vamos lá a primeira coisa que você precisa entender vou mostrar pra vocês deixa eu só fechar aqui eu vou trazer a janela pra cá e vocês veem quando você inicia uma nova campanha cara eu acho que ele vai deixar eu fazer vamos lá quando ele inicia uma campanha ele vai perguntar você quer venda, lead, tráfego você pode fazer qualquer uma tá ah eu quero lead quero que as pessoas me mandem contato ou você pode criar uma campanha sem método a princípio tá e ele vai perguntar rede de pesquisa essa é o que eu tenho rodado a Erika me perguntou outro dia eu tenho rodado esse tipo de campanha tá ele é uma campanha que eu amo sim em todos os lugares tá mas eu fiz uma campanha de brand pra ele então eu quero rede de pesquisa aqui no caso se fosse youtube uma campanha smart local se eu quero que as pessoas vão no local beleza mas vamos pegar aqui rede de pesquisa aí ele está falando enviar formulário com o lead padrão ok poderia deixar isso ou venho aqui em remover ou não vai poder remover eu deixo aqui não pode remover sei lá porquê aqui na rede de pesquisa a gente põe por exemplo eu sempre ponho a minha sigla aí eu posso botar rede de pesquisa ou share acho que é assim não share agora esqueci como escreve share soleta aí pra mim julio soleta pra mim por favor share s h e a r c h obrigada então esse aqui é uma rede de pesquisa ok e aí por exemplo eu posso fazer tá é rede de pesquisa e o que que eu estou anunciando estou anunciando é sei lá o lead eu quero lead alguma coisa você pode ser algum produto pode ser alguma página então pode ser a página de orçamento sei lá aí você tem que escrever alguma coisa que faça sentido pra você aqui tá alguma coisa que faça sentido pra você ou se não você pode deixar rede de pesquisa você pode continuar ele vai me pedir um site esse share é de procura? é de pesquisa então é search que escreve s e a r c h então é search obrigada é escrita errada tá mas depois ah tá mas assim a rede a portuguesa o negócio você põe rede de pesquisa tá você pode fazer o que você quiser é que a gente colocou um h mas eu tava percebendo que o senhor tava muito grande ah não tem problema não mas vocês entenderam eu que queria entender o que que era a palavra só entender e eu pensando tá muito grande tem alguma coisa errada qual métrica você quer focar? recomendado conversões cliques ok quando é uma campanha nova a gente foca em cliques tá bom a gente não fez aqui mas a gente vai seguir pra ver se a gente vai conseguir definir um limite de lance máximo por custo não a gente não vai fazer isso rede de pesquisa quando a gente fizer a rede de pesquisa aqui a gente não inclui a rede de display tá bom a gente deixa somente a rede de pesquisa vamos lá estamos dando uma aula de subir campanha tá porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu tenho que mostrar pra vocês é no Brasil todo eu vou botar o Brasil todo tá mas no caso de negócio local você vai falar não, não é outro local qual local? o que eu aprendi no curso de fórmula de lançamento que eu fiz com o Érico Rocha é que ao invés da gente colocar o Brasil todo a gente pode colocar região por região eu tenho até aqui pode no meu eu tenho até aqui eu posso até mandar pra vocês uma planilha com todas as regiões do país porque daí a gente pode metrificar onde tá mais onde tá menos não, você pode fazer isso mas se você botar Brasil também ele aparece as cidades tá mas pode ok, a gente colocou Brasil na que eu fiz e quando eu fui dar uma olhadinha hoje eu não consegui eu não sei se é porque eu não sabia mas eu não consegui ver por cidade não só tem lá Brasil a minha aparece cidade depois eu posso mostrar pra ver com você mas pode também botar isso por cidades ou por região mas por exemplo poderia botar São Paulo vou botar aqui sei lá São Paulo estado não quero São Paulo cidade ou manda a planilha pra nós viu Júlio vou mandar no grupo pra vocês porque isso é copiar e colar e jogar aí obrigada lembrando que o local então você põe você põe a região que você quer é isso? é, vamos lá vamos ver isso aqui um pouco da região aproveita aí que a gente vai fazer a nossa primeira campanha ao vivo não vai rodar mas vamos lá aqui na região você pode botar cidade você pode botar raio então por exemplo pesquisa adicionar pesquisas avançadas quando você vai pesquisa avançada você pode segmentar por raio raio milhas ou km você põe quilômetro então por exemplo eu quero barra da Tijuca é a meta quantos quilômetros que eu quero dele eu quero sei lá um quilômetro não vai deixa eu ver se ele vai deixar aí não vai deixar aqui vamos botar aqui 10 foi 5 pra gente ver 5 ele vai deixa eu editar aqui vamos editar o raio aqui dele eu acho que ele não deixa eu não lembro se ele deixa peraí vamos botar ok salvou deixou um quilômetro ok então eu botei aqui o raio da região tá então eu posso botar então mínimo é um quilômetro né e alterar em quilômetro eu posso botar por exemplo o CPE o CEP deixa eu ver aqui peraí e se o valor é entre um peraí ok aí ele vai contar aqui o endereço eu quero 9.6211 aí você pôs o CEP botei o CEP tá bom eu estabeleci o raio de um quilômetro também então você pode mudar aqui colocando agora eu quero sei lá um recreio tá vendo e aqui você estabelece o raio ele mudou um pouquinho tá ou você pode usar o alfinete tá deixa eu ver se ele vai pegar local shopping tá vendo ele também pega shopping tá ele melhorou muito não era assim não mas você pôs o alfinete Kelly não não botei o alfinete não mas dá pra pôr mas assim eu tava querendo saber se ele pegaria local ah que legal tá então assim virou mais ou menos o que é feito no Facebook tá ele não deixava ficar um metro um K ele ficava normalmente 5 não nos que eu tinha mas você consegue aqui estabelecendo e o alfinete é como no Facebook só clica e coloca eu não sei que máximo e aí dá pra excluir também lugar né Kelly dá aí ó só que diferente do Facebook que você põe ele adiciona que você tem que botar meta que será a meta meta é quando eu assim eu quero aqui é a meta entendeu ah tá no Facebook no Google você não vai lá no Facebook você só aperta ele entra aqui não aqui você tem que colocar meta tá é a meta daquilo aqui não dá pra excluir aqui o raio tá não é aqui nessa parte aqui não é no outro lugar vamos botar salvar ok aí ó presença ou interesse presença pessoas que estão na região ou seja segmentação ou frequenta a área empresa de pesquisa interesse na pesquisa ou seja nessa aqui pessoas que têm interesse ou que têm a presença igualzinho no Facebook presença são pessoas que estão na região interesse são pessoas que têm interesse aí aqui tem a opção também ó excluir presença de pessoas que estão no local excluído recomendado tá aí você tem como excluir também deixa eu ver onde que a gente consegue botar aqui beleza depois ó tá daqui a pouco a gente vê a gente põe aqui o excluir beleza aqui tem exclusão aqui você sempre vai botar português inglês e espanhol uma coisa importante pra você olha pra mim guarda isso que vale o não atualize a página ok se você atualizar você pode perder tudo o que que você faz se você precisar sei lá deu bug e você não tá conseguindo vem aqui duplica a sua página ok e atualiza tá ó vamos ver se vai dar boi deixa eu ver se ele vai perder e se você colocou uma daquelas regiões você clicar no x e apaga ele exclui ele exclui não ele exclui ó ele ó olha o que eu fiz eu atualizei aqui não atualizei aí ele perdeu ó entendi isso aqui é muito importante só que eu não sou boba porque agora eu já aprendi eu tenho aqui ó que também atualizou sozinho era pra só ter duplicado né então quando você fizer duplica ok duplica a campanha e mexe nessa aqui pra verificar se tá tudo certo aqui ele também perdeu ou seja se você estivesse atualizando pra um bug você teria perdido nas duas ok então não faça vamos fazer aqui vamos fechar aqui vamos inserir outros locais vamos inserir outro local vamos pesquisar avançada eu vou escolher só um lugar tá vou em raio aqui tem a opção de adicionar vários locais aí você pode pegar uma lista inteira que nem o o Júlio falou você vem aqui e aperta ctrl v a gente já fez isso lembra Bel? lembro na quando a gente fez ia fazer o lançamento ou até o meu mesmo no que a gente queria pegar Portugal lembra disso? lembro é eu vou depois eu vou daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que faz aqui então aqui você estabelece quilômetro a quantidade que você quer ah quero que anuncie a um quilômetro do lugar e eu quero que seja por exemplo daqui deixa eu ver se vai ser daqui viu aqui você pode botar o endereço daqui bill parque aqui ó essa é a meta aí tem que botar a meta tá então só vai anunciar aqui vou salvar aqui pra gente seguir seleciona o idioma a gente seleciona sempre o inglês tá bom português, inglês e espanhol vai pôr os três? tem que botar os três e espanhol beleza botou os três o que que você fez? deu ruim? você vem aqui duplica ok aí verifica se aqui deu certo quando eu travar você pode fazer isso? pode só que aqui não era pra atualizar tá vendo? aqui era pra duplicar do jeito que tava mas aqui atualizou ah entendi isso é um problema tá? mas vamos voltar pra cá beleza veio aqui veio aqui vamos pegar aqui ó público-alvo a gente não faz no primeiro momento mas configurações rotação de anúncio a gente já tá aqui priorizar pro melhor desempenho aqui a gente põe o início se você tem início e término da campanha programação se você quer fazer todos os dias se aqui é interessante mesmo que você tenha de segunda a sexta você pode por exemplo visualmente você pode botar a segunda porque você consegue visualmente sem precisar fazer muita burocracia você faz terça quarta quinta e aí você vai fazendo beleza? mas o objetivo da aula não é essa tá? mas eu tô fazendo pra vocês entenderem beleza vamos adicionar acabou deixa eu botar aqui quarta mais configurações URL de campanha opções isso aqui se você quiser monitorar a campanha dos UTM tá? não vamos lá vamos pra próxima aqui ele tá perguntando o seguinte grupo de anúncio 1 quando é grupo de anúncio ele tá perguntando o seguinte qual é o termo de pesquisa qual é a palavra-chave que você vai botar no caso aqui eu escolhi peraí arquiteto arquiteto tá bom? então é o grupo de palavras que tem a palavra arquiteto aqui ele vai te dar umas sugestões ok? ou não então beleza aqui eu não quero sugestão nenhuma eu vou direto mas o nome do grupo de anúncio não seria o nome do grupo mesmo de anúncio? é o nome do grupo de anúncio arquiteto não faz que nem a gente fazia no Facebook aquelas chaves aquelas coisas? não isso aqui é o nome do grupo de anúncio tá? aqui são as palavras-chave ou seja como que o que que eu quero? eu quero por exemplo se alguém procurar arquiteto me dá uma ideia aí o que que as pessoas podem procurar aqui ó beleza não sei o que que botar aqui arquiteto São Paulo por exemplo eu botei eu botei em São Paulo eu botei Parque São Jorge Parque São Jorge que eu botei ali então aqui só vai ter palavras relacionadas a quê? a arquiteto ok? só que como a gente tem pouca verba a gente escolhe uma palavra ok? e põe por exemplo aqui ó entre aspas tá? a gente não tá não é aula disso hoje mas é só aula do anúncio tá? mas a gente vai passar mas poderia ser só arquiteto entre aspas? pode ser só arquiteto entre aspas é o seguinte ele vai pegar só onde tiver a palavra arquiteto é isso? é arquiteto que vem depois não vamos lá vamos explicar a diferença dessa aqui ou vai pegar o que tá dentro dessa dessa charla? vou explicar isso aqui são três segmentações a nível de palavras tá? o que que é essa aqui? ele só vai pegar anúncios que tenha esse aqui vamos fazer essa aqui que é mais fácil exato ó a primeira de baixo essa aqui que eu tô selecionando tá se a pessoa escrever arquiteto, parque, São Jorge do jeito que tá ok? tem que ser exato o meu anúncio aparece entendeu? mas supondo que a pessoa escreva arquiteto em vez de botar o parque escrever a palavra parque escreva abrevi não vai aparecer porque não é exato então essa 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 o colchete tem que ser a palavra exata exata ok? então ó correspondência exata o que que é correspondência por frase? quer dizer o seguinte arquiteto, parque, São Jorge mas as palavras precisam aparecer nessa ordem vamos te dar o exemplo vamos fazer aqui pra baixo pra vocês verem supondo que a pessoa escreva assim ó arquiteto que more no parque peraí desculpa parque São Jorge Jorge o meu anúncio aparece por quê? porque ele está ok? aparecendo na mesma ordem ok? mas supondo que a pessoa escreva assim ó São Jorge é ótimo não vai aparecer porque a palavra não está na ordem em que eu estabeleci então pode ter coisa aqui no meio pode ter coisa no meio pode ter coisa no meio não tem pode inclusive ter coisa no final mas precisa estar na mesma ordem tá? então tem que seguir essa sequência quando eu ponho entre aberto aberto? é aberto isso né? é quando eu ponho aberto vai aparecer tudo ok? vai aparecer quem procurar por isso vai aparecer quem procurar por porção de coisa aqui dentro vai aparecer tudo se aparecer a palavra arquiteto aparece se aparecer a palavra parque aparece se aparecer são aparece se aparecer Jorge aparece fica um leque enorme é isso aí por isso que a gente não utiliza a gente só utiliza as palavras abertas quando a gente precisa escalar não está dando resultado a gente abre um pouco mais tá? então a gente normalmente usa essa aqui e essa aqui você quer que que se alguém procurar o nome do seu cliente por exemplo Kellen você quer aparecer então eu quero aparecer então aqui eu fecho então se alguém procurar Kellen Moulin eu quero aparecer entendeu? então você fecha quando fizer muito sentido pra você ou quando uma coisa muito desminixada mas normalmente a gente usa correspondência de frase tá bom? usa pra o que? correspondência de frase é quando a gente põe as aspas tá? tá? mas isso aqui não é não é basicamente então beleza escolheu as palavras-chave vamos botar aqui arquiteto arquiteto tá? é uma palavra que pra mim faz interessante arquiteto qual é outra palavra-chave que a gente pode comprar? arquitetura arquitetura não primeiro arquiteto quando a gente fala de palavra-chave o que você tem que pensar? qual é o termo? o que a pessoa digita? que eu quero aparecer com essa palavra arquiteto industrial não não arquiteto comercial ou de interior ah, Keryn mas eu não sei qual é a palavra-chave que eu quero aparecer beleza aí você vem pra cá aí você começa a procurar aqui arquiteto em algum lugar arquiteto em algum lugar interessante então, por exemplo arquiteto em Parque São Jorge ah, beleza então eu quero aparecer aqui em algum lugar então eu poderia colocar arquiteto em em algum lugar e deixar aberto pode mas aí você pode concluir arquiteto em Parque vamos botar aqui é porque eu vou botar o que eu faço mais fácil Barra da Tijuca você pode comprar essa escrita quando alguém botar arquiteto na Barra da Tijuca desculpa e deixar aberto Keryn? não nunca aberto sempre correspondência de frase ok? então o clique fica mais barato Keryn? o que? o clique vai ficar mais barato quando você usa assim? não ou o cunil que fica mais fechado? ele fica mais fechado você gasta menos dinheiro tá? então o objetivo é isso aqui então vamos lá arquiteto na Barra da Tijuca então cara mas o que eu ponho mais de palavra chave? eu venho aqui nos anúncios e vamos lá arquitetora brasileira arquitetura arquitetura arquiteto não tem tá vendo? arquiteto em São Paulo escritório de arquitetura escritório de arquitetura mas aí tem que ser só quando a gente botar arquitetura então vamos lá arquiteto autônomo talvez seja interessante vamos lá eu não entendo arquitetura mas vamos lá B brasileiro bolso barcelona não C e aí a gente vai começar a fazer a pesquisa de palavras-chave que a gente falou ok? D por isso que você trabalha antes entendeu? arquiteto de soluções arquiteto de dados cara será que faz sentido eu ter arquiteto de dados? não mas aí eu posso então excluir de dados entende? porque eu não quero aparecer quando alguém botar isso arquiteto de F famoso arquiteto freelancer talvez faça sentido se você não é uma empresa se você é um arquiteto não tem uma empresa talvez faça então beleza eu quero aparecer quando aparecer esse aqui freelancer freelancer então vamos lá então eu estou comprando o que as pessoas estão escrevendo você consegue entender? palavra-chave é você comprar o que as pessoas vão escrever então por exemplo eu quero arquiteto freelancer freelancer beleza então o que que é palavra-chave? é você comprar é aparecer pro que as pessoas estão procurando tá bom? e o que faz sentido né? às vezes tem palavra-chave que não faz sentido pra você querem? mas eu não sei mais aí você dá uma olhada lá na palavra-chave que o objetivo agora não é esse, tá? que a gente já deu aula de palavras-chave aí você tem aqui milhões de coisas que você tem que pensar tá bom? o objetivo não é esse beleza agora que eu quero isso aqui o objetivo é isso aqui ó agora a gente tem aqui o anúncio em si tá bom? tá vendo aqui? inclua ó 0 de 15 você vai incluir os 15 títulos aqui tem ó você vai incluir todos você abre as 15 aqui e inclui todos por que que você tem que incluir todos e as 4 descrições então a primeira coisa que você vai fazer o que que você vai pegar? você vai começar a olhar o seu anúncio lá deixa eu fazer uma coisa pra vocês verem pra quem não tem duas telas isso dá pra fazer, tá? você vai começar a olhar o seu anúncio aqui pra falar cara o que que faz sentido pra mim aqui? a gente tá usando a palavra arquiteto tá? então tem que ser alguma coisa que tenha arquiteto arquiteto talvez faça sentido ter o nome do seu cliente tá vendo? esse aqui tem então vou botar Isabel Barreto faz sentido ok? se alguém procurar faz sentido ter Isabel Barreto vamos lá vamos passar pra próxima arquitetura alto padrão arquitetura de interior arquitetura comercial eu só vou botar as palavras que tem a ver com arquiteto nesse primeiro momento tá? com arquiteto? é então vamos pensar aqui escola escritório arquitetura a gente botou ali arquiteto na cidade você pode pôr arquiteto na cidade que você quer anunciar arquiteto free fancy ok? a gente pode botar aqui por exemplo arquiteto em na barra de urna o que que é isso? quer dizer que isso aqui vai aparecer aqui ó tá? então vamos pensar em outro vamos ver aí você tem que olhar beleza não tem mais aí você é porque esse aqui tem pouco eu teria que pesquisar mais teria que fazer as palavras-chave ok? só tô mostrando então como que você faz você abre várias várias abas várias abas com vários anúncios e você vai pegando de tudo o que é bom ok? de tudo você tem que pegar o que tá no topo o que faz sentido pra você então beleza então botei arquiteto na barra de juca é faço faço seu orçamento aí você vai botando aqui algumas coisas tá? beleza botei aqui agora a gente vai passar pra você preenche os 15 tá? é que teria que abrir muito mais aqui eu não vou preencher os 15 mas vamos pra aqui descrição 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 aqui é a mesma coisa o que é descrição? essa parte aqui de baixo ó o que que faz sentido pra mim? ó não improvise contrate um arquiteto gostei vamos lá oi uma dúvida é quando a gente faz um anúncio aí e fica lá com a paridade do anúncio excelente e tal a gente deve como é que eu posso dizer se despreocupar em relação a isso e só mudar quando a gente comprar uma nova palavra-chave ou é bom a gente você otimiza sempre oi? você tem que otimizar sempre entendeu? mesmo estando excelente excelente tá o anúncio mas você tem que otimizar por às vezes no termo de pesquisa às vezes tem pessoas vindo de um termo de pesquisa que você não gostaria que viesse que por acaso você não viu você não excluiu entendeu? às vezes você pode otimizar vendo qual é o que tem dado mais resultado qual é a idade entende? qual é o interesse você consegue fazer isso lá nas otimizações tá? então o anúncio estar bom é uma coisa você depois tem que validar os dados que estão vindo entendeu? entendi beleza então aí eu vou começar aqui a escrever quer ver? casas é na qual o nome da sua empresa? é na sei lá renova arquitetura renova arquitetura outra coisa também que você tem que tentar é sempre tentar preencher aqui o máximo de quantidade tá vendo? então não é impossível encontrar de arquiteto são 90 caracteres são 90 tá? aí você vai olhando aqui transforma-se só em realidade acho que é interessante vamos lá eu posso botar aqui vamos pro próximo aí aqui é brincar de copicola entendeu? esperando você realizar eu faço orçamento agora mesmo ó faço orçamento agora mesmo é bom eu posso botar aqui aqui não vai dar deixa eu ver passou vou trazer vou botar embaixo faço orçamento agora mesmo deixa eu pensar plantas e projetos residenciais e comerciais comerciais plantas e projetos de residência e comércio ok pode ser tudo também acho que vamos ver o que dá aqui é que ele botou mais de um eu acho esse 10,90 passou tá vendo? ele juntou duas ali é porque ele não botou o ponto mesmo que não tenha anexo uma frase com a outra pode colocar pode porque ele vai juntar ó aqui tem um ponto ó aqui eu não vi tem um ponto aqui ele botou ó não assim quando você for juntar duas frases uma na outra nesse caso aqui você põe uma coisa conecta né faça orçamento ok esse deu esse aqui deu 90 certinho vamos botar aqui vamos botar aqui deixa eu ver vou passar pra outra ó eu acho que isso aqui faz sentido o orçamento facilitado ó ou isso aqui é legal ou facilitado ou pagamento parcelado até em 12 vezes entendeu? sei lá aí você vai fazer aqui o que fizer sentido pra você aqui tá sobrando a gente pode botar mais uma coisa aqui aí você vai olhando aqui tá? você vai olhando você vai mexendo deixa eu ver especialista em projetos de alto padrão é interessante ó uma coisa que eu acho interessante ó projetos únicos e exclusivos a gente pode botar aqui ó já passou então aqui não dá pra botar não trouxe aqui não vai dar mas aqui dá então aqui ó aqui foi tá? aqui tá ok e aí beleza então agora você tem um anúncio ok organizado tá? deixa eu fechar aqui deixa eu só abrir então o que que você fez títulos a qualidade do anúncio é incompleto porque ele precisa de uma url me dá uma url aí porque é uma url? me dá como que era do seu site acho que não vai ter porque caiu põe aí ofertas que demais aí é meu pode ser outro? só pode ser o site que era não tem problema renovaarquitetura.com.br 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 beleza ele não vai porque não tá mais que eles querem não isso não peraí HTTPS enfim deixa isso aqui na verdade acho que não coloca HTTPS se for HTTPS é dois pontos barra barra dois pontos vamos botar aqui barra barra duas barras põe duas barras foi então aqui ele começa a mostrar como que ficaria o seu anúncio faça faça o seu orçamento aqui tá errado faça o seu orçamento arquiteto finance faça o seu orçamento e aqui ele começa a mostrar qual é a característica de que fica o seu anúncio a minha dúvida Kelly vai aparecer todas essas opções de título e coisa ou não? ele vai escolher ele vai escolher o melhor e aí que ele vai rodar ele vai rodar e ele vai escolher outra coisa também que tá vendo aqui que no final da barra não tem nada aqui você pode escrever alguma coisa pode por exemplo é orçamento orçamento ele vai aparecer ali no finalzinho tá vendo? aí você pode botar contato onde que ele vai aparecer aí ele vai ficar orçamento ele vai ficar revezando entre um e o outro tá? então beleza então a gente tem aqui agora 15 títulos ok? que você tem que preencher e 4 descrições ok? então isso aqui é importante tá bom? então ó reforma de apartamento e aí você como que você faz pra ser o melhor? você vem aqui e olha os anúncios que estão em primeira fase em primeira no topo e você copia o que faz sentido pra você e coloca lá entende? e aí qual é o desafio? o desafio do Google é você sempre ser o melhor ok? sempre ser o melhor se você tem um anúncio que tá em segundo que o seu tá em segundo por que que você tá em segundo e o outro não tá? o que que o outro tem ok? que que você não apareceu em segundo em primeiro o que que você pode melhorar no seu anúncio? apesar de ele ser excelente o que que você pode melhorar? e a gente tá falando de anúncio tá? a gente não tá falando da onde isso aqui leva tá? a gente tá falando somente do anúncio então vamos voltar lá beleza fiz aqui você vem pra próxima aqui tem um anúncio aqui tem as prévias beleza aqui fez vamos próxima site link ok? site link é isso aqui ó pessoal é as coisas embaixo? é vou mostrar pra vocês esse não tem esse aqui ó é uma extensão de formulário isso aqui é site link quando eu clicar ele é direcionado pra um lugar tá vendo? ele direciona pra uma página? ele direciona pra onde você quiser tá? então isso aqui é um site link ou seja é uma extensão de link tá bom? você começa a criar isso aqui então vamos pra cá vamos voltar pra cá e aí você pode botar o nome e a linha da descrição o que que é isso tá? e aqui é o URL final pra onde a pessoa vai ser vai ser direcionada você pode fazer de novo e assim por diante terceiro eu por acaso aqui ó tá vendo? qual é a diferença quando você põe essa observação aqui? vamos botar aqui orçamento gratuito descrição mais rápido de uma bala cara qualquer coisa tá? deixa eu mostrar pra mim minha descrição se você quiser botar mais uma e a URL final seria www.renova renova arquitetura .com.br barra contato sei lá tá? beleza aí tá bom ah não quero mais ok salvado deixa eu ver se ele foi salvoso tá dando alguma coisa errada ah tá tá pedindo a linha tá acho que é pra ter uma recomendação vamos lá tem que pôr as duas é ele tá mandando pôr as duas aqui vou botar aí ele vai mostrar isso aqui tá orçamento gratuito tá vendo? ó e aqui tem a descrição ó em cima tá vendo? então tem o título tem a descrição e tem a descrição desse desse deixa eu mostrar aqui tem um jeito ó tá vendo? melhorou orçamento e aqui tem blá 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 deixa eu pegar o outro site vou mostrar pra vocês um que tem a gente a gente botou a descrição no seu não botou Júlio? botou né? colocamos colocamos assim préstimo não é como que é o celular? recuperação declara de tributário se o Júlio vai aparecer aqui apareceu é segunda eu venci olha aí segundo lugar meu filho apareceu mas esse aqui tá sem as extensões ele tá se testando deixa eu ver por que tá sem as extensões Kellen? porque às vezes ele testa ele te dá a opção mas ele tá sem extensão olha que progresso hein Júlio? você já tá na posição 2 olha pra cá esse aqui presta atenção olha pra cá esse aqui esse aqui é o anúncio não é? tá vendo? esse aqui é o anúncio fazendo aqui ó tá vendo? tem um anúnciozinho embaixo como se fosse um anúnciozinho embaixo tá vendo? o que seria isso? essa é é aquilo ali que a gente tava fazendo ele cria essa extensão é um site link e aqui são as informações ele amplia o seu anúncio entendeu? entendi deixa eu pegar uma outra aqui que tem esse é meio raro de ver eu não vejo muito esse tipo de anúncio é pouco mas tem clínica médica sei lá se vai ter não clínica médica não é vamos ver se o pessoal faz vamos ver quem apareceu esse não tem não deixa eu pensar aqui vê do Pedro Sobral se ele põe ah Sobral vamos ver se vai aparecer peraí Pedro Sobral peraí peraí que eu botei raro se a gente acha Pedro Sobral aqui ó ele fez ó tá vendo? aí o anúncio aí beleza ele comprou o primeiro anúncio concorda? sim só que não dá nem pra ver um outro por quê? porque isso aqui ocupa esse espaço todo ah vamos ver como que ele ficaria se fosse no no celular tá vendo aqui ó deixa eu pegar aqui ele ocupa muito espaço tá vendo? isso é de graça que graça assim não engraçado é que outros anunciantes compraram a palavra Pedro Sobral compraram esse aqui eu comprou e esse aqui também muito baixa dele né mas esse aqui eu comprou tá bom? então assim é tá vendo? então isso aqui é extensão é o site link e aí essa parte aqui ó só que você pode botar mais coisas você pode ter quantos você puder entendeu? aí ó aqui mostrou no quando você vai por exemplo pro canal do YouTube lá né aí tem aqui as observaçõezinhas tá? que máximo tá bom? então vamos lá mas aí na verdade ele tá comprando quatro então? não ele tá comprando o título o a descrição não ele não tá ele não tá pagando por isso não é o anúncio dele ele só tá ele só tá fazendo que o anúncio fique melhor entendeu? você não paga por isso aqui ah tá não não paga por isso se você anunciar e aparecer você vai aparecer por exemplo vamos botar aqui mais uma eu venho aqui adicionar a nova extensão vamos botar aqui gente eu não vou pensar não tá? tá aqui eu tenho que pensar e nova e nova e nova e nova ponto com ponto br sei lá beleza adicionar a nova extensão aí ali tem vamos botar aqui mais extensão beleza beleza tá não é possível não o HTTPS tá faltando você viu o que ele falou o que vocês acham que aconteceu? putz atualizei sem querer mas como é que você atualizou? você apertou aonde? é porque eu tava fazendo e aí ó ele parou aqui ó o que eu salvei foi tá vendo? aham mas o que eu não salvei não foi mas vamos fazer de novo fala quando a gente terminou nossa ligação aquele dia eu fechei o Google sem querer aí eu meu Deus não acredito a minha sorte foi que tava em rascunho que a gente já tinha salvado quase tudo já tava no finalzinho é às vezes eu não confesso de salvar não então fica esperto sei lá www.renovacelar.com tá vamos botar essa aqui não sei nem o que é esse nome mas beleza aí vamos fazer aqui o outro texto é é que eu fui lá pra cima entendeu? aí vocês tem que ver olhar lá o que faz sentido pra vocês tá gente? é o que eu só tô fazendo rapidinho pra gente ver ó as extensões set-link duplicada não aparecem nos seus anúncios ele tá dizendo duplicada tá então se por acaso ó a URL final precisam ser exclusivos tá então não pode ser a mesma então aqui ele vai dizer que não vai aparecer que demais pronto tira aí então eu vou botar aqui não vou botar o beleza essa vai aparecer faz sentido né pra que vai duplicar né beleza beleza aí ok a gente vem aqui e salva agora vamos visualizar tá vendo ó entendi caracas aí o texto aí fica uma coisa grandona entendeu? o que ele mas isso aí não encarece mais o anúncio não né? não isso torna o seu anúncio melhor que você ganha mais possibilidades entendeu? entendi e tem mais opções e tem mais opções de cliques né? pra encher mais a tela caso do celular entendeu? tem mais opções tá? então isso aqui é importante e tira espaço dos outros né? ele abre espaço né? é e tira dos outros pra entrar ali é então vamos lá se eu não botar pra destacar não vai aparecer não vai destacar mas a gente põe pra destacar sempre o que que é destacar? é criar essa borda do lado ó ah legal tá? então beleza vou ter as extensões extensões de frase de destaque ou seja adicionar a extensão vamos lá então eu quero que destaque uma frase comércio ah essa aqui tem uma nossa que destacou ó deixa eu mostrar pra vocês ó ele destacou ó tá vendo? ele aqui destacou deixa eu só fechar essa aqui e tem um que destacou aqui também deixa eu achar ela ó arquitetura tem um que destacou também arquitetos arquitetura então ele destaca uma palavra uma frase tá? pra isso que serve aquilo ali aí você consegue fazer aqui adicionar texto da frase de destaque ok? aí você consegue fazer tá? dada de início aí você pode por exemplo programar até que período essa frase vai ficar destacada tá? ok aí aqui você tem extensões de chamada se você quiser porque a pessoa faz por exemplo uma ligação tá? então você põe aqui o telefone e aí deixa eu mostrar como que fica parece parece pra vocês que seria isso aí isso aqui é extensão de chamada isso aqui inclusive é meu pix tá? caso vocês queiram fazer fiquem à vontade tá? e aí aqui usar configurações eu vou salvar vou mostrar pra você eu quero visualizar sempre clica aqui visualizar que ele mostra ligar para tá vendo? aí a mesma coisa eu posso destacar ou não destacar vamos ver outra visualização ó tá bom? vamos lá beleza mais extensões eu posso aqui já botei essa já botei essa mais extensões aí ele tem extensões de aplicativo extensões de snipe estruturados que adicionam ó vamos ver esse aqui se a gente não tinha feito tipos de camiseta adores curso destino hipotese de destaque não aqui você pode botar valor tá bom? aqui vai criar uma estrutura diferente deixa eu ver se você vai conseguir peraí vamos botar aqui o valor nossa eu nunca vi fazer isso aí não essa parte aí vamos ver aqui salvar português sei lá tipo de camiseta curso destinos valores vamos botar aqui aqui tá valores vamos botar aqui Brasil isso faz muito lá ver vamos deixar lá ver vamos ver se vai o que não tá indo deixando será que não deixou botar? viu que tá escrito ali em valores Kellen deixa eu ver peraí porque não tá preenchido não Kellen é eu achei que tava tá a gente quase não usa isso aqui pra eu nunca vi isso aí não eu também não não sei nem pra que como é que isso aí exatamente vamos ver vamos ver vocês podem olha pra mim vocês podem ver tá sem visualizar tá vendo destinos isso acontece muito em companhia aérea eu acho que isso aí deve ser pra propaganda de publicidade de viagem não é? não pode ser pode ser por exemplo no caso aqui tá vendo destinos aí acrescenta aqui do ladinho tá vendo? é a mesma coisa e agência de turismo é vamos lá pode ser tem várias coisas legais depois vocês tem que dar uma olhada peraí vamos tirar isso aqui vamos ver o outro aqui tem várias coisas depois pra dar uma olhada pra negócio locado a gente não tem usado abertura de seguro comodidade isso aqui é legal tá? então por exemplo se você quer dizer que tem cadeira espaço pra deficiente alguma coisa assim cadeirante isso é legal estilo ok? você pode falar que é vegano você consegue fazer programas modelos marcas então você pode saber se marcar licenciatura que são serviços por exemplo serviço seria vamos botar aqui de anúncio online oh meu Deus online nossa tem que fuçar mesmo né Kelly? tem online o Google eu falo que é é uma árvore ele não para de ramificar o Google é mais fácil que o Facebook tráfego pago e você acha? aham muito mais fácil vamos ver aqui vamos adicionar aqui um salvado vamos ver como que ele ficaria aqui pra vocês verem tá vendo? serviços anúncio online tráfego pago socialmente você pode botar também então por exemplo quem é arquiteto o que pode botar pode botar por exemplo é interior comercial serviço interior de comércio aí ele aderir também um monte de coisa vixi então aqui é legal também pra fazer tá? então por exemplo aqui pra uma pizzaria rodízio delivery e sei lá lacarte você pode fazer também dentista Érica dá pra fazer entendeu? botar aqui serviços tá bom? nossa gostei muito disso aí isso aqui a gente não tinha mostrado vamos lá mais extensão extensões formulário de elite isso aqui é importante tá? eu não tô vendo o chat ok a Ana tá dizendo que o Google é top você sobe a campanha e só vai olhar uma vez na semana acontece sim tá? é boa então vamos lá vamos aqui formulário extensões de formulário o que que é extensões de formulário? aqui a gente viu uma extensão de formulário é, você falou de formulário uma hora aí vou mostrar pra vocês qual era acho que não foi a primeira Kelly? não sei deixa eu ver não não está aqui mas eu vou mostrar pra vocês o que que é eu botei extensão de formulário no meu tá, vou mostrar pra vocês vamos botar aqui vamos adicionar aí aqui é pra você criar uma extensão de formulário tá? ele vai mostrar onde que aparece vou adicionar eu vou digitar igualzinho que eu tava fazendo tá? aí ele põe pré ok, ok criar mensagem ok salvar ok, aceita aí ele vai mostrar como que isso aparece ó vou voltar pra cá vamos lá vamos visualizar ele aparece na parte de baixo é, ele aparece parece uma parece um aqui ó ele aparece aqui ó aqui ó ele aparece aqui embaixo tá vendo? ó, tipo tem tudo e tem aqui depois da descrição saiba mais descrição do 4 West tá? então tipo fala agora entre em contato tá? então é aqui isso você usa muito pra imobiliária e outros nichos ó, Érica você pode usar tá? dentista imobiliária eu uso também mas esse formulário seria o que? de pesquisa ou que seria? não, é formulário tipo de Google tipo do Facebook sabe o que? você roda um formuláriozinho então, mas fazer pesquisa com o cliente? não, não, não formulário de contato tipo solicite um orçamento a pessoa pode preencher um formulário não precisa ir pro site entendeu? ah, ok aí o Júlio pra você que é importante dá pra fazer esse esse também entendeu? foi o que eu tava pensando aqui agora já tava pro seu nicho também dá pra fazer um formulário e testar se você tiver um CRM você consegue vincular usando o Zipper Zapper depois eu posso olhar ali ela tá falando o seguinte que ela usa o formulário ela não tá falando que usa esse formulário aqui e existe um um aplicativo né um site que consegue vincular o CRM mas eu só não lembro o nome é Zipper Zapper acho que ela se não souber daqui a pouco eu acho pra vocês que eu não lembro de cabeça mas ele tem aqui mais extensões vamos ver o que tem extensão de preço isso aqui é legal então você pode estabelecer o preço do que você tá fazendo tá bom? e se tem vão dizer promoções de tal valor e aí você consegue botar aqui também mas vamos botar vamos botar preço sei lá 200 reais 2 mil reais tipo Black Friday você vai colocar um anúncio no produto por uma hora 200 reais por uma hora descrição blá 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 a URL final ele vai mandar botar alguma coisa aqui máximo né aí tem extensão do preço vou botar não vou botar não vamos salvar tem configurações avançadas tem início tem ok? eu quero então que ele comece na data sei lá dia 25 e ele termine na data 27 então quando chegar nessa data o Google vai parar de mostrar essa extensão de valor tá? todos os horários não adicionar uma programação aqui você pode adicionar uma programação vamos salvar vamos visualizar como que fica não tá deixando salvar adicione pelo menos uma inter-extensão então adiciona pelo menos três itens de extensão de preço sem botinha aí tem que ter paciência gente pra fazer isso aqui tá? imagina você perder o anúncio desse eu quando eu faço de verdade eu duplico a página aqui é porque agora ela tá atualizando mas eu duplico ela e vou fazendo devagarzinho cada página que você muda você duplica? na primeira vez que eu fiz fiz assim depois que eu perdi tudo depois de eu ter feito tipo tudo e aí eu cancelei eu fiz mas agora não tá funcionando porque tá duplicando e não tá resolvendo nossa eu se eu chegasse nesse ponto e perdesse ia chorar eu chorei vamos ver como que ela fica vamos visualizar ela tá vendo? nossa que máximo então você tá tendo anúncios grandes e com mais informações quer dizer você pode colocar um produto aí uma pimenta aí você tá anunciando uma pimenta que é uma promoção aí tem quatro tipos de pimenta você põe os quatro aí embaixo e esse aqui é o valor dia por exemplo pode ser um curso tipo é dois reais você pode fazer um orçamento por exemplo uma consultoria você pode falar botar o seu valor da consultoria ou você pode botar ainda em coisa que um mês um curso pode ser um mês quanto que custa seu curso por exemplo se eu pudesse um anúncio aqui da mentoria custa 69 reais mês entendeu? então daria pra fazer enfim daria pra fazer ou você poderia botar por dia tipo 69 vamos botar que fosse 90 daria 3 reais mas eu posso botar o valor quanto que é tipo 50 quanto que dá? 69 dividido por 30 faz aí alguém a conta pra mim faz aí pra mim que eu não precisava tirar daqui 2 e 30 aí eu poderia botar 2 e 30 barra dia entendeu? aí eu posso botar hora quanto que o suporte eu dou pra vocês por hora pego esses 2 e 30 divido pelas horas que eu dou de suporte aí eu botaria aqui então dá pra brincar com isso aqui vamos pra próxima aí tem as 2 visualizações e cada hora você tá tendo melhor o seu anúncio tá? vamos fechar beleza mais extensões extensões de aplicativo você não tem tá bom Ana extensões de aplicativo você não tem extensões de promoções então aqui você cria uma promoção natal aí tem várias ó liquidação de verna enfim vamos botar que seja deixa eu ver estamos no inverno estamos no inverno né? português moeda desconto monetário eu vou dar desconto percentual eu vou dar 50% qual é o item? mentoria mentoria qual é o RL final? vamos botar que a gente tá fazendo pra gente não perder tempo detalhes da promoção para pedis acima código promocional qual é o código promocional? alguém peraí beleza tem data? quando é que começa? tem sim ela vai começar ela tem uma data e ela começa no dia 25 e ela vai terminar por exemplo no dia 31 opção de URL de acompanhamento isso aqui é pra quando a gente vai fazer traqueamento de outubro tá? a gente não vai ver isso agora não talvez nem veja tá? porque pra gente não faz muito sentido opções avançadas programação de extensões aí tem mais algumas observações aqui o dia que vai adicionar tá beleza salvo vamos ver aqui vamos ver como que ela ficou ó olha como ficou bonitinho olha como que ficou bonitinho entendeu? eu só achei o máximo esse aqui eu acho muito legal gostei esse aqui dá pra fazer por exemplo liquidação de inverno liquidação de uma opção de coisa isso aqui é muito boa pra loja de roupa deixa eu ver aqui vamos ver como que fica do outro plástico vamos ver aqui deixa eu editar ela aqui vamos ver se tem outra opção aí tem que páscoa olha ele vai por páscoa ele pega ó final de temporada feriado fim de semana que demais dia dos pais e das mães por exemplo eu posso botar aqui deixa eu ver ano chinês cara eu vou botar aqui volta às aulas vamos ver como que ficaria isso aqui pode ser pra curso vamos salvar olha como que fica bonitinho ai adorei mas isso aqui tem que fazer sentido pro seu cliente entende? então o que faz sentido você usa o que você não faz sentido você não usa tá? ó essas visualizações mostram a versão de anúncios montados com seus recursos ou seja nem todas as combinações são exibidas o que ele tá dizendo é o seguinte que por mais que você faça tudo isso não quer dizer que vai ser exibido tudo ao mesmo tempo ele vai trazer o melhor resultado mas tem que estar então validade então por exemplo mentoria com desconto você pode botar aqui tá bom? 50% de desconto pra alunos novos o cupom ó código do cupom você pode botar o cupom aqui ó tá vendo? beleza vamos pra próxima extensão extensão de aplicativo se tiver um aplicativo gente no caso a gente não tem não faz sentido né? então beleza o que a gente fez até aqui? nós preenchemos com o máximo de extensão vamos botar aqui vamos botar aqui a gente fez o máximo de extensão que a gente podia fazer a gente fez extensão de destaque de chamada de snipe estruturado extensão de formulário tá bom? extensão de marca nesse caso a gente fez extensão de promoção a gente vai pro próximo e aqui você define o seu orçamento diário tá bom? no caso eu vou botar 20 reais beleza a próxima você trabalha com orçamento diário? é diário tá? olha pra mim é orçamento diário tá? diário 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 tá? gente pelo amor de Deus não pensa beleza eu quero gastar 600 tá? não surta não cuidado com esse aqui tá? orçamento diário que é o mínimo que é 20 reais né? não você pode botar menos você pode botar 12 você pode botar 10 você pode botar o que você quiser ele diz que o mínimo é vinho mas eu já tentei com baixo aí daí a tampaia não vai, não anda não, mas aí depende do que você tá fazendo tipo como você tá montando aí depende da palavra-chave né? depende de muitas coisas mas pode botar 20 vamos botar aí ele diz aqui que não tem no mesmo ativo porque a gente fez o nosso anúncio igual a nossa cara né? beleza botei próximo você sabe o que eu fui fazer Kelly? fui colocar o mesmo orçamento que a gente usa de um dólar menina, não deu nada não vai nem pra frente aí ele tá analisando minha campanha gente é claro que não vai dar certo nada disso aqui porque essa é uma conta somente pra fazer isso aqui é tá? então aqui analisa a campanha aí ele diz pra verificar tá? não vai dar certo porque não tem mas uma vez que eu crio o anúncio ok? ele não vai deixar publicar eu posso depois duplicar o conjunto de anúncio ok? ou eu posso vir aqui ou duplicar até a campanha palavra chaves e anúncio eu venho aqui arquiteto é que é? sim eu posso vir aqui cadê? palavra chaves deixa eu ver se ele me deu aqui essa é uma aqui quando você terminar aqui você pode pegar e duplicar essa campanha aqui esse conjunto de anúncio aqui e mudar em vez da palavra ser arquiteto você fazer o que? arquitetura ou escritório de arquitetura e aí começa a mesma estrutura e não vai deixar que criar porque eu não publiquei tá? então você publica ok é viável a gente deixar mais de um anúncio pra cada grupo de anúncio por exemplo esse de arquiteto depois de criar a gente ir lá e duplicar somente o anúncio mesmo depois esse anúncio de arquiteto e deixar três anúncios nesse grupo não três anúncios não mas conjunto de anúncios sim você pode ter uma campanha com dois conjuntos de anúncios entendeu? porque você viu como tava a minha campanha eu fazia um conjunto de anúncios com três anúncios não precisa não precisa não você pode fazer isso depois mas assim o que você tem que testar primeiro é o conjunto de anúncios qual é a palavra que dá mais resultado entendeu? isso é uma questão a segunda beleza qual é a palavra que dá mais resultado aí você consegue testar depois depois você vai melhorando os anúncios entendeu? aí você duplica o anúncio e vai fazendo mas nesse momento aqui é o contrário a gente primeiro então testa a palavra-chave e depois o conjunto ou depois o anúncio é porque o conjunto é a palavra-chave entendeu? porque lá no Face a gente testa o criativo e depois testa o o eu faço assim eu testo o criativo e depois a headline aqui a gente testa porque nesse caso a gente tá tentando palavra-chave a gente quer saber o que é diferente porque lá você aparece pra uma galera você aparece aleatoriamente aqui não aqui você tem que aparecer pras palavras que você quer o que é palavra-chave? a palavra-chave é o seguinte alguém vai digitar aqui o que que eu quero aparecer aonde eu quero quando a pessoa digitar o que que eu quero aonde eu quero aparecer né? então o Google é basicamente aquilo que eu quero aparecer onde eu não quero aparecer é isso Google Ads rede de pesquisa é isso o que que a pessoa vai digitar aqui que eu não quero aparecer de jeito nenhum então é negativo o que que eu quero aparecer eu vou ali e permito que meu anúncio apareça e como que eu permito? quando eu ponho entre chaves quando eu ponho entre aspas ou quando eu deixo aberto entendeu? entendeu até aqui então assim o objetivo dessa dessa aula de hoje era você entender qual é a importância de como você escolher bem as suas palavras você não precisa ficar queimando a sua mufa ok? alguém já queimou por você tá? então você vem aqui filhinha e olha a gente fez pro histórico de arquitetura mas a gente poderia fazer com tudo você pode ter 50 abas aqui e como é que a gente vê rapidinho, Bel só mentir por exemplo nesse primeiro e no segundo como é que você vê por que que o primeiro tá melhor? tem muitas coisas vamos dizer assim eu te diria por que que esse aqui tá melhor do que esse que que esse tem que esse não tem é, não sei aqui ó o site link? é você começa a melhorar o seu anúncio entende? você tem um site link olha quantas inscrições esse aqui tem olha quantas inscrições esse aqui tem entende? então vamos ver esse aqui ó ó vamos pensar nesse aqui esse aqui tem site link tá vendo? tem mais tem mais mas por que que esse aqui tá na frente? você tem que parar por que que esse aqui faz sentido tá na frente? o que que tem nesse aqui que talvez não entregou? pode ser que ele tenha gasto mais feio pode ser mas por que que não entregou? porque ó arquitetura em SP deixa eu ver se ele apareceu aqui ó às vezes ele gastou colocou mais dinheiro não pode? pode mas nem sempre a regra tá? por exemplo talvez ele tenha posto aqui ó uma coisa que nenhum dos outros tem o que que esse aqui tem que nenhum dos outros tem? há 30 anos ah tem a palavra a a a negrito não tem esse aqui tem esse aqui não tem então assim ele deu uma queja destacada talvez tenha 30 anos seja mais interessante entregar entendeu? então assim tem N questões que pode envolver mas o que que você tem que entender? você tem que ver o que que é o primeiro e o segundo vamos pegar sempre o primeiro e o segundo tá? tem que esse não tem ó esse aqui ó aqui ó acabou esse aqui também tá pequenininho esse aqui também tá mas assim reforma inteligente avaliação positiva móveis planejados esse aqui ó gerenciamento de projeto case tá vendo? tem coisas que não fazem muito sentido então você vai o desafio do anúncio no Google é sempre se tornar o melhor então quando você cair pra segunda posição você tem que ver quem tá na primeira posição por que que você tá na primeira posição sim então essa é uma questão e aí a gente fala por exemplo poderia falar de site tá? nós não vamos abordar site aqui tá? mas quando eu tiver mais mais conteúdo pra vocês a gente vai abordar site tá? estrutura de site que converte mas basicamente beleza por que que esse aqui ó esse aqui a gente já fez beleza por que que esse aqui converte mais do que esse por que que esse aqui tá na frente e esse aqui tá atrás então assim tem N fatores ó esse aqui eu sei por quê quem sabe olha o pronúncio qual esse aqui por que que esse aqui tá na frente tem muito mais de inscrição não só por isso tem uma coisa por causa da cidade São Paulo telefone esse telefone o outro não tem hum e todos poderiam ter então eu ia começar a pensar no que o o primeiro anúncio tem ok que fez com que o Google estabelecesse que esse seria o primeiro lugar eu já ia abrir o site e olhar o site um por um não o site pode ser mas antes do site tem um anúncio entendeu o Google tá olhando isso aqui ó antes do site tem um anúncio pode ser que a experiência esteja beleza mas antes do site tem um anúncio entendeu entendi então é assim que você faz então a gente viu hoje por exemplo arquiteto quando você vier aqui você poderia ah beleza eu não quero arquiteto eu quero duplicar só pode duplicar depois que você publica tá não consegue duplicar sem publicar como eu não vou publicar não vai fazer sentido você tá gostando mais do Google? eu tenho uma dificuldade com o Google específica eu sou ruim no português então assim eu sou ruim no português então eu uso essa extensão aqui ó o que que é isso aí? é uma linguagem TOL é uma extensão aqui em português mas por que que pra mim o Google é mais fácil em relação a muitas questões? porque eu tô piccolo entendeu por isso que eu tô ensinando a vocês o que eu faço eu não perco o meu tempo pensando eu pego 50 páginas de uma galera que já pensou e vou copiando e colando aquilo que faz sentido pra mim que é interessante entende então o Google pra mim ele é mais fácil porque eu posso copiar e colar daí ele tem muita mais vantagem mas eu não preciso preocupar por exemplo com imagem a gente não mostrou mas tem por que que não mostrou? não apareceu vou mostrar uma coisa pra vocês cadê as extensões? aqui não apareceu mas tem não apareceu aqui vai aparecer na performance em alta performance tem extensão de imagem tá? não apareceu aqui não sei por que mas tem extensão de por exemplo de imagem você botar uma imagenzinha do lado enfim aqui não apareceu tá? não sei por que não apareceu e essa ferramenta que você colocou de português aí o que que ela faz? ela corrige ah que massa ela corrige o português que errou alguma coisa? é que massa ela corrige assim ela sinaliza e você pode fazer a opção de correcção de fazer o português é um corretor de português então é isso ajuda pra caraca então assim basicamente o que que a gente viu hoje então relembrando tá? vimos uma campanha inteira em uma hora e meia praticamente mas o que que a gente porque a gente já vem assistindo as aulas anteriores né? já vem falando disso então então o que que dá trabalho no Google? não é subir a campanha é que a gente subir a campanha batendo papo não é subir a campanha é pensar em palavra-chave é pensar em em que a gente vai escrever e aí você precisa fazer com calma entende? pensar em negativar e a gente já viu no Answer the Public que a gente pode negativar daquela maneira e uma vez que você aperta o botão aí você tem que deixar rodar entendeu? tem que deixar rodar pra ter resultado entende? entendi ok? dúvidas sobre isso aqui? deu pra entender o que que é palavra-chave no Google? nossa, esclareceu muito no Google eu sempre falava gente, o que que é palavra-chave? eu sempre ficava questionando o que que era palavra-chave eu não conseguia entender eu falava cara, eu não consigo entender e aí eu entendi é, o que que a pessoa vai ditar que eu quero aparecer é isso mas qual é a palavra que tem comum em todas as digitações? então é aquilo ali é, desculpa é o que que a pessoa vai digitar que eu decido aparecer o que que a pessoa vai digitar que eu decido não aparecer então a gente Google basicamente a gente negativa e ativa vamos dizer assim e por que que tem que ser pouca palavra? porque você tem pouca verba se você comprar milhões de palavras você vai aparecer em milhões de lugares e no final você não aparece em lugar nenhum então eu vi a última aula que o Pedro fez acho que umas três semanas atrás que ele fala o seguinte ele coloca sempre três isso que eu fiquei besta ele coloca uma que é o que todo mundo procura aí ele alucina uma e a outra ele põe entre os dois ele só diz que só que existe uma diferença por exemplo existe uma diferença às vezes no que o Pedro tá fazendo o Pedro faz muito lançamento ele não tem a realidade de negócio local entende? então assim negócio local as pessoas procuram por aquilo ah bem pensado mas você pode alucinar ok? quando é que você pode alucinar? você pode alucinar lá no SD public ok? quando você pode sabe por que ele fala de alucinar? porque ele diz o seguinte que as palavras são caras e quando se alucina dá muito certo ele falou uma vez ele colocou a palavra eu acho que era elefante elefante gente e ele disse que deu muito bom é mas depende do que você vai fazer entende? ele colocar uma palavra aleatória porque não tem não tem competição lá no é mas olha pra mim pode fazer sentido desde que isso que a pessoa esteja procurando não faça sentido por exemplo ele vai fazer por exemplo elefante como tirar o elefante branco da minha campanha de anúncio beleza ele vai aparecer entendeu? mas se a pessoa põe elefante eu sou consultor oriental eu nunca vou aparecer não faz sentido eu aparecer porque alguém está procurando alguma coisa por exemplo eu colocaria 3D aí em arquitetura talvez aparecesse se fosse interessante entendeu? hoje ninguém faz projeto se não tiver um 3D eu colocaria 3D é isso aí então assim quem vai entender sobre como pode alucinar é muito mais do seu cliente do que provavelmente do você né? você tem que testar e aí o que você tem que fazer você tem que ir lá numa CD pública a gente já viu várias maneiras de ter palavras-chave você vai lá numa CD pública você olha você vê você olha outros anúncios pra ver o que faz sentido porque também não adianta você alucinar e ficar alucinado entendeu? não faz sentido por exemplo no caso às vezes de mentoria dá pra fazer algumas coisas por exemplo de negócio local é muito é muito específico né Kelly? a pessoa tá procurando consultório dentário dentista a pessoa não tá procurando dentista entendeu? então assim alguns projetos lançamento infoproduto você tem como brincar um pouquinho mais mas negócio local não tem porque senão você gasta você nem gasta verba porque não gasta então isso também não é um problema porque se você não aparece ninguém clica você também não gasta é muito óbvio né as palavras-chave né Kelly? é entendeu? o que você pode fazer é ganhar por exemplo um volume você aparecer em palavras-chave que tem pouca procura que as pessoas às vezes não compram mas cara você também vai aparecer pouco então não faz sentido entendeu? então assim tudo tem que fazer sentido tá? então o que eu quis mostrar pra vocês hoje? maneira de você construir um bom anúncio primeiro olha os anúncios que estão no topo a gente criou uma, duas, três, quatro cinco, seis vamos contar aqui a gente criou uma seis abas vocês tinham que ter trinta abas olhar São Paulo, Curitiba Minas Gerais cara tudo nossa isso aí que dá trabalho mesmo né Kelly? você tem que preparar antes é isso aí lembrando que você tem quinze descrições desculpa quinze títulos aí tem lá os os site links aí você pode olhar você acha que é ideal colocar os quinze e os quatro os quatro quinze e quatro você coloca sempre? coloco sempre sempre tá? a menos que ele vai testar o que performar melhor é isso aí por exemplo a primeira vez que eu fiz a campanha eu botei tipo assim tráfego pago tráfego pago não era primeira campanha que eu fiz era era de newborn né primeira vez que eu fiz era newborn 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 não tinha entendido que ele ia mesclar as informações entendeu? não tinha entendido isso eu achei que eu tinha que como era a palavra chave eu achei que tivesse em cada título tinha que ter a palavra newborn não você tem que ter a palavra newborn você tem que ter a ação tipo entre contato orçamento preço você tem que ter as informações porque ele vai misturando pra ter o melhor resultado então o que você olha também nos anúncios vocês olham aqui as extensões do site link você olha as palavras chaves você olha isso aqui você tem que parar e olhar o que dá trabalho é isso aqui não é preencher porque no resto você otimiza e lance quanto que você põe geralmente lance? eu não mexo nesse primeiro momento porque o objetivo é eu entender como que funciona eu tô enviando pro site eu deixo aberto depois que eu não coloque lance mínimo não por clique não nada você deixa aberto aberto eu ponho só o valor diário depois você pode depois você pode estabelecer por exemplo lance máximo eu pensei que gastar muito porque eu vejo eu vejo o Pedro sempre colocar lance 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 não mas é porque são produtos e ideias diferentes entendeu são coisas diferentes por exemplo você pode botar quanto você quer gastar no máximo quer dizer então 20 reais seria 20 reais eu gasto hoje por dia gasto amanhã 20 é isso aí e aí você consegue ver quanto está o leilão porque se você estabelece um valor às vezes você não aparece na primeira posição mas aí se por exemplo se eu quiser colocar 10 reais e aí não rodar a campanha é por causa do valor que está baixo é isso aí mas ele roda ele gasta mas vai gastar bem pouquinho entendeu eu tenho uma campanha de alta performance hoje que eu gasto 600 reais a gente vai até 600 reais no mês o objetivo é brand 600 por mês dá 20 dá 200 reais 600 dá 20 reais por dia 20 reais por dia é pouquinho mas o objetivo é outro objetivo entendeu é uma campanha de brand então ele aparece no youtube ele aparece na rede de pesquisa ele aparece em tudo quanto é lugar que existe naquela região e como é que você define onde você quer que apareça tudo pelo raio no meu caso não no caso dessa campanha de max performance é o Google que estabelece eu só preencho com informações então eu dou vídeo eu dou que aí aparece no youtube eu dou fotos pequenas aí ele me diz o que que eu preciso entregar ok pra ele distribuir pra esses lugares todos aí ele estabelece aí ele mesmo entrega então por exemplo meu anúncio meu cliente uma vez tava vendo uma coisa no youtube viu o anúncio dele ele ficou todo bom e no caso de imobiliária que eu quero mexer com a imobiliária o que que eu tenho que colocar Kelly eu fiz isso no caso de imobiliária eu botei eu tô com uma outra estratégia que é a questão de da max performance porque eu quero que ele seja conhecido na região porque eu acho que ao longo ao longo do tempo isso é mais importante do que o imediatismo entendeu porque ele quer autoridade se eu sei onde tem imobiliária eu não vou ficar procurando outra imobiliária eu vou onde tem quer dizer que você faz você faz pra aparecer em tudo eu faço pra aparecer em tudo aí você tá trabalhando brand então brand e aí você faz campanha do que? campanha de max performance de tudo ele aparece mas lá no nome da campanha você põe o que? você fez de pesquisa aqui não aqui é max performance esse é o nome ah deixa eu fechar aqui peraí deixa eu ver se vai abrir porque essa aqui não vai dar não vai dar certo e se fosse pra venda seria conversão? conversão mas é mais pra mensagem aí faria formulário pra mensagem aí ele me pergunta ó pesquisa ó essa aqui que eu utilizo ó e se fosse pra fazer formulário pra eles preencher você pode escolher aqui ok? ou você pode escolher embaixo pesquisa rede de display shopping shopping quando você faz anúncio de shopping vídeo youtube app smart quando é uma campanha mais sucinta local quando eu quero que a pessoa vá pra loja e vai usar o meu negócio e discovery quando eu quero também exibir ó exibir anúncio no youtube no gmail mas eu não posso colocar todas eu tenho que escolher uma só né esse aqui você pode qual? nesse aqui ah esse aparece em tudo vou mostrar pra vocês alcance as suas mais rapidamente aí ele vai dizer alcance o público só aí ele vai dizer que vai no lugar certo exiba anúncios em qualidade tá vendo onde ele mostra? mostra em tudo entendeu? em todos os lugares entendi em compensação você precisa ter todos os arquivos então você precisa ter um canal você precisa ter vídeos no formato do youtube você precisa ter fotos em formatos diferentes entendi quer dizer você já tem que estar com tudo organizado já pronto já tem que ter o youtube com vídeos você precisa ter um vídeo do youtube ou ele pode fornecer um vídeo do youtube ele pode fornecer um vídeo do youtube vai pedir uma url precisa ser um vídeo publicado aí ele diz quanto eu queria gastar por dia qual é o objetivo ok eu quero focar em conversões ok valor da conversão não, não quero eu quero conversões aqui não dá a opção de máximos a cliques tá? não dá aí eu vou pra próxima esse aqui eu não vou fazer tá tudo aí mesma coisa Brasil grupo de ó grupo de recurso agora ele mudou a palavra lembra que lá é grupo de anúncio aqui é grupo de recurso aí ele vai dizer o seguinte o que que você tem que dar uma url final 20 imagens logotipo vídeo títulos aqui ele põe 5 aqui você só permite 5 títulos longos aqui tem que prester uma coisa pra caraca tá? e descrições você tem que prester tudo nome da empresa control s aí ele cria em todos os lugares tá? entendeu? Gmail seria o que? ele manda por e-mail? manda não já viu quando você abre o Gmail e tem dois anúncios em cima? aham é tudo ali e descobrir o que que é? exibir e descobrir? então quando você pega o celular e você rasta ele pro lado você tem ou coisa você vê uma deixa eu ver se eu consigo pegar a minha sogra mostrar pra vocês acho que se clicar ali aparece não aparece? não olha pra cá ah vou mostrar pra vocês peraí peraí não peraí ó deixa eu ver a minha sogra não tem é quando você clica no celular e você rasta pro lado aqui ele aparece um como se fosse um site quem tem celular em Android? deixa eu pegar o meu peraí que eu vou pegar pra vocês verem peraí vou mostrar o meu só aparece explicativo ó vou mostrar pra vocês o que que eu descobri meu celular isso aqui eu descobri não tô vendo isso é o que? descobrir? ó meu celular aham isso é anúncio? isso aqui eu descobri do Google que legal o pessoal fala explorar né é a mesma coisa? é explorar ou descobrir ele usa como descobrir e o exibir? qual que é Kelly? qual? o exibir? ah deixa eu ver onde que vai exibir tá aqui ó é na parte de cima por exemplo do do YouTube aí é que tem várias teria que preencher pra vocês verem sabe quando o YouTube tem aquela uma caixinha? sim ou às vezes é uma caixinha do lado sim um site que tem uma informaçãozinha então aqui ele aparece aparece tudo qual é a diferença? aqui você tem zilhões de coisa pra preencher caraca esse link aí pra mim é novo que eu não conhecia nunca tinha visto o que? esse master aí a nova max não sei o que como é que chama? max performance é nunca tinha visto isso aí ok alguma dúvida? eu adorei deu pra entender eu tenho uma pergunta pra fazer quem não é em relação a... duas perguntas ok eu tenho uma dúvida em relação a... a orçamento que a gente gasta nas campanhas do Google a gente paga pelo clique mais a conversão ou é um valor só pra os dois? não você paga pelos dois porque vei só quando eu vejo lá tem assim um exemplo cem cliques por um real deu cem reais você quer mostrar? quer compartilhar a sua tela? sim pode ser peraí deixa eu só te liberar já compartilhou? estão vendo aí? compartilhou ó aqui eu tô com o valor por clique deixa eu só esqueci mesmo eu tô com o valor por clique de um real e sessenta e dois centavos cento e seis cliques e um real e cinquenta e dois né? no caso se eu for aqui nas conversões eu vou ter quatro conversões e o custo por conversão vai dar quarenta reais e trinta e cinco centavos que somando em quatro vezes vai dar o custo total de cento e sessenta e um reais aham aí eu queria saber se esse custo de cento e sessenta e um é do que? afinal só das conversões? não é de tudo é de todo o processo entendeu? de tudo que já gastou de clique e conversão é isso aí é o seguinte você gastou para dar quarenta e sessenta e um reais é isso? é quantos cliques você precisou para dar tantas conversões entendeu? isso é mesmo assim cento e seis cliques entendeu? aí você teve cento e seis gastou cento e seis para quatro conversões entendeu? quer dizer cada cento e seis cliques você tem não cento e seis dividido por quatro se você pegar aqui deixa eu mexer Júlia um pouquinho na sua campanha cada vinte e seis cliques você faz uma venda uma conversão não necessariamente venda tá? não é venda? não não necessariamente o que a gente chama de conversão não é uma venda é um objetivo de campanha então por exemplo se o seu objetivo é venda você é um e-commerce beleza é uma venda mas se conversão para você for um lead isso também chama de conversão se conversão para você para alguém te ligar isso também é uma conversão entendeu? entenderam? o que é conversão? conversão é o objetivo da campanha entendeu? juro cada vinte e seis cliques você teve uma conversão quer dizer isso é legal que dá para você fazer uma campanha daqui três meses e saber quanto que você vai gastar você vai precisar investir para ter tantos cliques não é Kelly? aham e para saber o quanto vocês estão vendo de ladinho para saber quantos por exemplo você botou quatro pessoas lá quantos contratos uma você já sabe o seu valor entendeu? a gente vamos olhar aqui a campanha dele que a gente subiu a gente tem imposto e tributo tributário que a gente botou a quantidade de cliques está mas a impressão não está a mesma tá? em consensação o custo por cliques aqui está 99 aqui está 2,12 só que a taxa olha para mim a taxa de conversão aqui é 8 aqui é 0 porque isso mas não converteu lembra que eu tinha te dito que imposto para mim não ia converter que eu achava que as pessoas procuravam por tributos então o que eu faria aqui? não tem ninguém convertendo aqui ninguém não tem taxa de conversão não tem custo você vem aqui e você pausa a campanha você não exclui você pausa a campanha mas vamos olhar todas elas trauma é trauma é que ela não exclui não exclui ninguém deixa elas aí vamos selecionar ela aqui vamos ver informação de leilão vamos lá essa aqui é essa empresa e essa aqui é você tá bom? ela está ok? na página na parte superior e você ali que é ali? é você é você é a empresa dele tá? então na parcela de impressões ok? então de 100% você está aparecendo 15% tá? isso aqui tem a ver com o valor que você está investindo tá? uhum das 15% que você aparece 80% você está na parte superior como a gente viu ali você é o segundo sim na primeira página somente em 22% tá? ok? então isso aqui essa não está ruim não é? não está ruim não vamos ver se tem a sua janúncia ó advogado tributário ó esse aqui ó essa extensão aqui ela teve mais ó teve um CTR melhor tá vendo? uhum teve mais acho que não converteu essa do é mas ela tem um CTR melhor custo não não converteu então não vale a pena olhar mas ela tem um CTR melhor uhum aí você olha que converteu ó esse aqui fez vamos ver se tem as extensões estão aqui ó uma foi reprovada revisão tributária não entrou não entrou nem cheguei a gente olha isso aí a sua campanha do que que é ô Júlio? é sobre recuperação de crédito tributário para empresários mas você está querendo o que? que a pessoa está vendendo alguma coisa? não quero que a pessoa entre em contato pelo WhatsApp estou mandando ela para uma página que essa página tem lá inclusive aquela página que a gente conversou naquele dia acho que foi segunda ou foi terça alguma coisa assim ó palavras-chave na rede de pesquisa ó recuperação de tributo e recuperação tributária tá vendo? foi onde você teve duas conversões uhum a taxa de conversão aqui é 25% aqui é 9% aquilo custar 40% então seria melhor a gente trabalhar com a recuperação tributária e tirar a recuperação de tributo pode deixar essa aqui recuperação de tributo bateu 2% tá vendo? mas deixa as duas e tira o resto eu tiraria tá? eu também esse aqui por exemplo não foi eu desligaria o resto da palavra-chave você está gastando não está gastando né Kelly? uhum vamos ver o termo de pesquisa aqui não foi ainda deixa eu ver era pra aparecer vamos ver se vai aparecer pela boa vontade dele configurações então vamos deixar que a gente volta pra ler aqui Júlio você perguntou se eu não sabia ó locais aqui ó fiz aquela mudança lá coloquei as cidades pra eu você colocou as cidades? uhum mas você conseguiria ver você não estava conseguindo ver não? estava não então aqui você consegue saber da onde viram as conversões o que que é esses números? peraí são esses números é os cliques que teve nessa região ah que legal ai olha São Paulo e aquela outra ali não sei se é Bahia olha uhum quer dizer que lá deve ter muitas pessoas que querem recuperar o dinheiro é isso? eu acho que por ser cidades grandes né? tem vários empresários que pagam esses tributos e não sabem nem o que é que está pagando aí eles vão creio que eles vão procurar por isso eu não estou achando que os que converteu aqui apareceu aqui embaixo não está aparecendo aqui não sei porquê mas vamos achar aqui você tem como saber qual foi a cidade que converteu a gente não vai conseguir ver Kellen porque quando quando eu troquei pelas cidades pelas cidades hoje entendi entendeu? e quando eu troquei já estava com já estava com as quatro conversões já então a gente vai tentar ver elas aqui aqui não peraí deixa eu ver aqui ah peraí se a gente consegue achar por aqui dentro de 65 quilômetros não está aparecendo peraí cidade ali Kellen é mas ele não vai deixar fazer não ele não vai deixar eu ver porque ele tirou não teria que adicionar ali em cima a cidade? não dá ele não deixa salvar aqui entendeu? normalmente a gente vem pra cá e verifica aqui em locais está vendo? ele não deixa tá vendo? não vai deixar enfim então assim deixa eu ver se ele vai me deixar ver eu gosto do Google tá? se alguém me perguntar eu gosto do Google eu gosto mais do que o Facebook eu acho o Google muito organizado a hora que você olha essa campanha é muito organizado não está aparecendo seus temas de pesquisa mas eu acho que é porodada mas eu tenho um pouco de receita não sei mexer direito ok apareceu não vamos fazer o seguinte vamos fazer do dia 19 que a gente mexeu né? uhum as palavras-chave um terminho aparece? deixa ele rodar aí então aqui você consegue por exemplo também negativar o que não faz sentido entendeu? uhum é aí é assim que faz inclusive eu negativar essa de imposto de renda eu negativei a palavra renda porque como eu já tenho aquela campanha de imposto aí eu não se eu negativasse imposto ia ter aquela divergência que houve aquele dia lembra? sim aí eu negativei a renda porque a gente não consegue fazer reembolso de imposto de renda que é um investimento muito pequeno para fazer anúncio entendeu? aqui você teve uma taxa de 200% recuperação de crédito tributário termo de pesquisa recuperação de crédito tributário a gente não botou isso tá vendo? tem essa aqui tem? recuperação de crédito tributário tá sim mas tá sim adicionado excluído não nenhum correspondência exata variante aproximada o que nós tínhamos? deveria ter créditos tributários eu acho que um Tio S é a gente não tá no plural não não então aqui por exemplo você pota tá vendo? ali tá como ele não tá adicionado né Keryl? não é não tá adicionado essa aqui tá recuperação de tributo tá vendo? e por que que tá aparecendo 200% se ele não tá adicionado? porque é uma correspondência exata aproximada ou seja alguém tá usando e tá dando 200% é isso? não dando o porcento é o seguinte é que o anúncio dele apareceu e deu uma taxa de 200% de conversão é o que tá escrito aqui mas ele não usou esse termo de pesquisa não mas o Google entende que é aproximado então ele vai ele mostrou então por exemplo aqui a gente não gastou taxa de conversão por exemplo aqui você gastou quer dizer que então seria interessante ele adicionar esse termo de pesquisa ele poderia adicionar como palavra-chave né Kelly sim ele poderia adicionar entendeu aí ó CPC máximo não vamos salvar o que é CPC máximo quanto que eu quero gastar pra isso aqui tá mas aí você faz depois eu não gosto de mexer na campanha não tá não gosto eu explico e vocês fazem tá que é responsabilidade de vocês então por exemplo a gente aqui nenhuma como recuperar tá vendo só que você não gastou também então também não faz sentido aqui você gastou ó recuperação de tributos pagos indevidamente isso aí pra mudar essas palavras ou colocar nova você tem que esperar rodar quanto tempo Kelly ah depende tem que esperar ter um pouquinho de inteligência entendeu um pouquinho mais de inteligência espera um pouco não vai no dia seguinte mudando não ó por exemplo pagou aqui o CTR é um bom só que você só teve um clique teve cinco impressões mas não teve nenhuma conversão deixa eu ver preparação tá vendo então tem mas ó nenhuma adicionado excluído mas por que que você tem pouco termo de pesquisa Júlio o que que você acha oi por que que você tem pouco termo de pesquisa aqui eu acho que primeiro porque a gente colocou aquela aqueles negocinhos lá aqueles cochetizinhos nas palavras-chave cochetando aquelas aspas né pra ter uma correspondência mais ampla acho que é isso e e porque também eu acho que recuperação de crédito não é uma coisa que é é por causa disso aqui ó ah das palavras negativadas né uhum uhum qual foram as palavras que você negativou entendeu então você não apareceu quando alguém tituou aquilo ali uhum entendeu senão você teria com certeza mais termos de pesquisa aqui mas essas palavras negativadas tão naquele termo de pesquisa não não então por que não aparece se você não botou não vai aparecer quer dizer o seguinte google se alguém ditar essa palavra aqui renda não sei quem eu não quero aparecer então aí não vai aparecer mas então o que que tem a relação se ele negativou isso por que que aquele lá tá dando não eu tô dizendo pra ele porque que tem pouco termo de pesquisa entendeu porque poderia ter assim ele poderia aparecer com renda e ele teria que fazer o trabalho de negativar essa pesquisa entendeu por que que ele aparece por que que ele negativou ah tá renda explicou entendeu mas por que que ó termo de pesquisa por que que ele tem pouco termo de pesquisa aqui porque ele negativou palavras que fazem sentido entendeu aqui a gente tem ó aqui tem vários mas deixa eu aqui vou botar gasto custos botar aqui custos ó vamos lá aqui foi o que ele gastou ó recuperação de tributos a gente não botou no plural né mas ó teve aqui teve um clique gastou aqui ó quatro reais e nenhuma conversão tá vendo imposto de renda tá vendo ó reembolso de imposto de renda gastou setenta ó gastou três e não fez nenhuma conversão então aí você tem que esperar e observar o que faz sentido pra você você apareceu quinze vezes foram cinco cliques aí eu percebi mesmo essa entendeu é mas ele você acha que deu-se quinze cliques ele deveria colocar essa palavra mesmo que não gastou não se não faz sentido entendeu ó essa palavra aqui ó ele apareceu teve quarenta e sete impressões mas também não teve nenhuma conversão quer dizer pra você pegar a palavra era interessante ter conversão é no meu caso eu quero que tenha lead apesar que aqui nesse momento eu só quero que tenha clique né a gente tá fazendo só de clique pro Google entender qual é a conversão a gente espera um pouquinho mais mas assim o que eu tô querendo dizer é o seguinte é que você tem que ter uma taxa que faz sentido pra você então se você não tá tendo conversão se tem pouco clique entende ou se não não faz sentido isso aqui é tema de pesquisa tá em que ele ó resgate de imposto ó esse aqui resgate de imposto de renda ele não faz isso aqui mas ele por que que ele apareceu porque ele botou a palavra imposto quando eu percebi isso aí foi quando eu negativei a palavra renda você pode negativar a palavra renda ou você pode negativar assim ó e aí ele tá em exatas tá vendo o termo tá em exato se a pessoa pesquisar resgate de imposto de renda você não aparece você não tá negativando a palavra imposto entendeu você tá negativando o termo inteiro entendeu entendi então você não quer aparecer pra aquele termo mas se você negativar a palavra renda você também resolve o seu problema ó imposto de renda que você apareceu então você gastou muito dinheirinho muito dinheiro não assim uma somatória de dinheirinho que você não precisaria ter gastado entendeu aí aqui você tem que olhar tá bom é aquilo que você faz sentido você Kellen mas eu tô muito assim não tá dando tanto clique aí você tira um pouco de correspondência de frase e torna um pouquinho mais ampla pra ver se dá o melhor resultado entendeu é assim só que isso aqui ó isso aqui é barato ok é assim é um valor baixo pro seu nicho entendeu eu acho que é por isso que não tá tendo tanta conversão também porque o anúncio não tá aparecendo pra tanta gente que realmente quer fazer isso você aparece em 20 você aparece em 15% dos anúncios entendeu então a cada anúncio que aparece você aparece em 15% entendi até que não tá ruim não você tá em segundo ali ó é não não tá ruim mas é 15% né dá pra otimizar né é aquele ditado não tá ruim mas pode melhorar né é dá pra se otimizar viu porque você tá dividindo com esse e com esse o ideal seria que você com valor você aparece esse tipo 50% 60% entendeu e aí você estaria aqui sempre aqui na taxa aqui você tá na primeira página sempre em dois mas tudo bem faz parte entendeu tá bom alguma dúvida pessoal peguei aqui acompanhando o Júlio pra mostrar um pouquinho mais pra fazer Júlio para de compartilhar a tela por favor então a nossa aula de hoje foi isto ok que vamos tirar a nossa foto foi muito toda ruim aqui hoje hein ai meu Deus toda ruim peraí deixa eu botar deixa eu arrumar que é pra tirar essas fotos o moço cabelo tá caladinho o cabelo arrepiado é filha é pra colocar isso em algum lugar no meu Instagram e me marquem diga que foi a melhor aula que vocês já tiveram de Google ok deixa eu só parar aqui o compartilhamento também vou stop peraí eu preciso peraí deixa eu voltar pra cá senão eu não consigo fazer peraí me marquem também tá gente meu arroba tá aí foi aí Júlio eu não tô me seguindo eu não tô conseguindo eu não tô conseguindo acho que tô seguindo o Bel também Gabriel tô seguindo todo mundo ô Erika como é que a gente fala com você que horário que é melhor pra falar 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 é é só só chamar então tá bom agora eu vou te chamar deixa eu passar então assim a aula de hoje foi isso né o Google não é difícil o que dá trabalho não é subir campanha tá bom nas próximas semanas a gente vai fazer uma estimativa de algumas outras como você calcula a verba né eu já fiz isso com a Erika né a gente vai fazer como que você calcula a verba qual é a taxa que você vai ter de impressão no Google no Google a gente vai ver Google agora ok já temos muita coisa de Facebook né e a gente sempre vai estar aqui à disposição mas a gente agora tá entrando na segunda plataforma que é o Google assim que a gente terminar o Google Ads que eu acho que faz sentido pra negócio local que é a rede de pesquisa a Max Performance e o YouTube são as três coisas que pra mim faz sentido nós vamos assim que eu entrar com os meus clientes também nós vamos começar a anunciar no TikTok tá então eu tenho um cliente que vai anunciar no TikTok e a gente vai começar a ensaiar eu vou anunciar no TikTok então eu vou começar também a ensaiar porque o TikTok te dá um dinheirinho né pra pra te dar então eu tô juntando o dinheirinho pra fazer os anúncios mas então assim qual é o objetivo o objetivo o objetivo é que você possa agregar valor uma outra coisa também que a gente vai fazer olhem a aula de Google Tag Manager que já está gravada já está dentro da plataforma ok lá no curso de como você estão me ouvindo? eu tô ouvindo sim agora tá então coloque também dê uma olhada lá na aula de Google Tag Manager dê uma olhada na campanha que a gente subiu a gente subiu uma campanha eu ia gravar uma aula de campanha pra vocês de Google Ads e tá gravada então ou tentar gravar no decorrer da semana o resto do que falta mas se não for gravar ela já tá gravada porque ela já tem uma ao vivo então tem algumas coisas que a gente precisa saber também pra gente poder começar a cobrar um ticket mais alto então por exemplo instalar um Google Analytics olhar conhecer um pouco da plataforma né que tá mudando pra EOA4 então assim pra G4 então a gente tem algumas estruturas de você entregar por exemplo configurar as tags né dentro do site quando a gente vai pro Google né você precisa entender que existe um outro final né e o final é o site né e a gente também vai abordar um pouquinho do site é claro que talvez você não faça site e eu não faço site tá mas eu sei mexer um pouquinho né aprendi mas de qualquer forma você precisa ter uma noção se aquilo faz sentido também então é o botão que tá pequeno é a página que poderia ser melhor e é o que eu falei você precisa falei acho que na última aula se não na que eu gravei você precisa aparecer na rede de pesquisa o seu anúncio precisa tá com as palavras que tá na rede de pesquisa e quando a pessoa for pro site precisa ter aquilo ali também não adianta botar dentista aparece dentista e no site de cachorro não faz sentido então assim você precisa que a estrutura funcione e aí como que você sabe se ela tá funcionando quando você vai no Google na NIT você consegue saber onde que a pessoa parou entende quanto tempo ela teve na fim mas aí é uma outra a gente vai andando devagar ok a gente vai andando na passada de todo mundo tá então o objetivo é que você consiga entender o Google então hoje você já pode oferecer o Google pro seu cliente tá bom você pode você pode entender você pode vender o Google você pode vender o Google hoje você tem ele fator não tem motivo pra não fazer beleza? beleza beleza? alguma dúvida? ajude em algo mais? tem uma pergunta assim aleatória diferente em relação a relatórios você mexeu aqui no meu Google foi lá na parte de relatórios aí eu fiquei meio que curiosa assim porque quando quando os meus clientes eles pedem um um relatório mesmo em si como é que tá a performance das campanhas eu não sei fazer relatório eu tiro um print da tela lá e mando pra ele não precisa tá o Google ele é muito bom tá você vai ali na parte de relatório você pode tirar relatório do que você quiser da vida tá ele baixa como um PDF e aí o que você faz você pode subir esse PDF pro Google pro Google Drive ok e você pode subir no PDF pro Google Drive e aí você tem você tem a opção de abrir ele como Word você consegue fazer edição tá tem várias maneiras pra ser relatório a gente tem uma aula lá sobre relatórios aí você pode ver que passa sentido pra você que foi dado até pelo Igor então eu gosto dele gosto da estrutura eu gosto mais do final realmente do Canva lá que eu gosto mais bonitinho mas tem como fazer mas evite printar não vou prometer quando mas conforme a gente for desenvolvendo eu vou trazendo pra vocês né que é usar o Data Studio pra relatório Data Studio eu dei uma olha eu dei uma olhadinha já assim por cima lá na comunidade Sobral só que eu tô com muita coisa ainda pra aprender e Data Studio não é o momento exato é isso entende porque que eu não trouxe por dois motivos porque eu não uso Data Studio então o que é isso Data Studio Data Studio é um sistema de relatório do Google onde você consegue pegar e ele é muito massa minha gente é um dashboard só que assim primeiro vocês não tem uma realidade que exige um relatório assim né então o que que vocês podem olha pra mim vocês tem que ter uma certeza do que eu tô falando vocês precisam confiar no que eu tô te falando se vocês seguirem os mesmos passos que eu estou seguindo vocês vão chegar onde eu tô chegando porque eu tô ensinando exatamente o caminho que eu fiz primeiro eu aprendi Facebook porque era mais barato depois eu migrei por que que eu migrei pro Google pra aumentar o meu ticket de trabalho então eu vendo pro meu cliente a segunda a segunda plataforma então por que que eu vou migrar pro TikTok pra vender pro cliente uma terceira plataforma por que que eu vou por que que eu ensino em Labs pra poder migrar pro cliente pra em Labs então assim na nossa na nossa na nossa estrutura você tem tudo que você precisa pra chegar num bom valor e o segundo e o primeiro desafio é pra expectar então se você mas eu acho uma coisa a gente tem que aprender uma coisa que eu acho assim que que é fundamental pra quem tá começando no Google é fazer a planilha do dashboard você já tem que começar com isso não precisa isso não é importante pra agora por que mas isso é que vai isso te orienta Kelly não a planilha do dashboard é porque assim quem quiser até posso passar essa aula o Pedro fez uma aula só sobre isso já faz o que mais de um ano e pouco sim e o que que acontece ele fala que a gente tem que começar com isso porque é isso que orienta como é que a gente vai fazer essas planilhas como vai fazer otimizar nossas campanhas você pode fazer não tem problema mas isso é um assim o que você tá cobrando pro seu cliente hoje o que você tá dando pra entregar entende o seu cliente não exige dashboard tem cliente que não sabe nem o que que é dashboard não sabe mas ó isso aí gente vocês não tem noção pra dar um up pra vocês como gestora dá um up ou não se por exemplo às vezes você vai mandar um relatório complexo o cara vai falar eu só quero saber o seguinte vendeu ou não vendeu entende então assim o dashboard é pra gente né é o dashboard o Google Analytics o GTM essas estruturas outras estruturas que tem ok vai agregar valor no seu trabalho no seu conhecimento e na maneira que você vende mas isso não quer dizer que o seu cliente vai entender isso não então às vezes sim se você tem tanta coisa pra estudar estuda naquilo que faz sentido pra você agora pra te dar o recurso e o dinheiro que você precisa pra agora conforme o seu cliente for te exigindo e os clientes também exigem você vai aprendendo e desenvolvendo habilidades pra isso por exemplo tem uma coisa que eu vou trazer pra vocês que eu ainda vou estudar eu já estudei um pouquinho acho que vocês já perceberam quando alguém me manda um foguinho um coração você já recebe uma uma resposta no direct né obrigada por você me incentivar aquilo ali é uma automação do Instagram tá que eu deixei pra uma cliente então existem outras coisas que você vai vender você vai vender automação no WhatsApp você vai vender automação no Instagram só que assim existem milhões de coisas que você pode fazer milhões então assim a gente tá indo numa passada que é na passada de vocês também você não tem tanto cliente agora e nem cliente que exige essas estruturas o chatbot é um que também dá pra vender é por exemplo a Erika tem cliente que por exemplo exigiu dela a fazer a socolinha né Erika inclusive eu já pedi ela pra ver se ela grava pra gente uma aula pode ser do jeito que a gente faz Erika entendeu você mostrar isso é importante pra gente isso é interessante trazer pra gente beleza porque o cliente da Erika exigiu isso os meus clientes imobiliários e de e-commerce me exigiu por exemplo entender de Google Analytics entendeu então eu precisei disso então você vai se desenvolver na medida que você vai tendo necessidade com seus clientes ok então você cresce junto com seus clientes então não adianta saber de tudo muito se você não conseguir ter uma assim você pode ter um parâmetro eu tenho parâmetro de muita coisa e por isso que eu posso cobrar mais caro pelo meu serviço ok mas isso não quer dizer nada isso não quer dizer que o meu cliente precisa de um dashboard bonito cara ele não vai entender nada ele só quer saber que ele vendeu ou não vendeu entendeu então assim escala conhecimento também e eu falo por experiência junto com o seu cliente seu cliente precisa disso você vai lá aprende entrega de graça e pro outro você cobra é assim que funciona entende você fala eu não sei vou aprender aqui na sua conta a gente vai aprender junto escala aprende e depois você vende pro próximo é assim que funciona e foi assim que eu tenho feito até hoje então hoje eu sei Google Analytics por causa dos meus clientes hoje eu sei Facebook e Google Ads por causa dos meus clientes hoje eu vou aprender TikTok por causa dos meus clientes hoje eu sei mexer em gerenciador de GTM fazer no WordPress por causa dos meus clientes não foi assim ah eu vou aprender hoje entende eu desenvolvi conforme a necessidade eu peguei sem ter e resolvi o problema pra você não estudar o que você não precisa hoje ok mas uma vez que você precisa você senta e estuda então a gente vai indo devagar a gente já passou por todo o Facebook praticamente tem algumas coisas que a gente vai voltar que eu achei interessante que vai fazer sentido pra vocês a gente vai dar uma aula sobre as métricas que tem que funcionar que é CCS como calcular isso comentários compartilhamento e salvamentos é uma métrica que tem dado muito bons resultados né a gente vai voltar pra ela no outro momento mas é isso tá bom se ninguém tem mais dúvida a gente se encerra por aqui marquem uma outra coisa que eu também queria que vocês pudessem fazer já falei até pra Erika quero agradecer que vocês me enviassem depois o e-mail o endereço de vocês ok quero enviar um presente pra vocês só vou mandar confeccionar ainda eu ainda não mandei que é uma xícara eba que eu quero mandar que a gente faça com o nosso com o nosso logo com a nossa marca né e o que quer dizer o all-in é que é o seguinte a gente tá indo pro tudo ou nada eu não tenho plano B quem tem plano B vai ficar no meio mas vão terminar as aulas assim ó com a xícara da Kelly saída e eu também queria que vocês divulgassem pra todo mundo all-in que vocês também divulgassem isso que vocês falassem com a galera né é muito ruim andar sozinho né o Júlio tava ali a campanha não funcionava o Júlio ajudou a Erika né e eu ajudei o Júlio e a gente descobriu mas porque não funcionava a gente descobriu que ele tinha mudado lá o URL não tinha feito a alteração e agora tá funcionando e ele pode dar resultado e agora ele se sente mais seguro né ele tá aqui porque ele se sente mais seguro né de estar numa equipe que possa fazer e a gente vai crescendo junto né com os desafios né dos clientes pegar a primeira aula vocês podem ter certeza que vai crescendo juntos porque as primeiras aulas eram ruins demais não era ruim mas a estrutura era muito ruim mas é isso estamos aqui estamos aqui pra somar junto pra ser uma equipe e pra ninguém ficar sozinho no meio do caminho beleza qualquer coisa mandem lá no Instagram no Instagram no WhatsApp se você vê anúncio que é interessante você também passa pra gente né a gente vai começar a fazer algumas algumas mudanças o subido tá aí então prepare-se ok que não vejo a hora de ver você lá nem eu vejo a hora de estar lá então mas eu pensei eu tenho certeza que o subido só é presencial quem mais aqui vai gente todo mundo aqui vai não eu acho que meu corpo meu corpo vai dar lá mas meu espírito vai estar viu ainda tô naquele pensamento ainda eu acho que você deveria fazer um esforço pra você ir mesmo que as pessoas não estejam na mesma na mesma data na mesma data que vai acontecer vai ter um evento de Érica aqui em Salvador aí eu vou pra cá então assim pra quem é gestor de tráfego pra quem gosta quer seguir nesse caminho de negócio local de outras coisas assim a gente vai começar também até falei já tô assistindo umas coisas não sei se vocês sabem eu ensaí um lançamento não sei se vocês sabem mas eu ensaí um lançamento você tá gravando né não não você tá gravando agora não não tô gravando você tá gravando